Um evento religioso em Goiânia, o presidente seguiu de carro para Anápolis. Ele parou no restaurante de um posto de gasolina para almoçar. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a Anápolis acompanhado de comitiva, muitos seguranças e força policial. Ele também veio junto com o Major Vitor Hugo, que é deputado federal e líder do presidente na Câmara dos Deputados. E também o governador, Ronaldo Caiado, acompanhou o presidente da República. O presidente almoçou com alguns caminhoneiros e ouviu algumas reivindicações do grupo que representa a classe. Bastante cordial, eles têm seus problemas, passa por nós muitos deles e para muitos nós já estamos buscando soluções, para outros buscaremos.